Cigana 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 Venha ler minha sorte E dizer Por que sofre Esse meu coração Vem 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 brilhar o meu sorriso Vem me amar Que eu preciso Muito mais Que a solidão Esse desejo Já não me deixa dormir O tempo todo Esperando por você Venha depressa Espantar a solidão Venha fazer feliz Meu coração Esse desejo Já não me deixa dormir O tempo todo Esperando por você Venha depressa Espantar a solidão Venha fazer feliz Meu coração Vem Vem Entre Vem, vem brilhar o meu sorriso Vem me amar que eu preciso Muito mais que a solidão Esse desejo já não me deixa dormir O tempo todo esperando por você Venha depressa espantar a solidão Venha fazer feliz meu coração Esse desejo já não me deixa dormir O tempo todo esperando por você Venha depressa espantar a solidão Venha fazer feliz meu coração Esse desejo já não me deixa dormir O tempo todo esperando por você Venha depressa espantar a solidão Venha fazer feliz meu coração Esse desejo já não me deixa dormir Venha fazer feliz meu coração Venha fazer feliz meu coração